Meu Deus, aqui me tens aflito e retirado Como quem deixa à porta o saco para o pão Enche-o do que quiseres, estou firme e preparado O que for, assim seja a tua mão Tua vontade se faça, a minha não Senhor, abra ainda mais meu lado ardente Do flanco de teu filho copiado Corre água, tempo e pus no sangue quente Outro bem não me há dado Tudo e sempre assim seja E não o que a alma tíbia só deseja Se te pedir piedade, dá-me-lhe uma comer Que com pontas de fogo o podre se adormenta O teu perdão de pai ainda não pode ser Mas lembre-te que é fraca a alma que aguenta Se é possível, desvia o fel do vaso Se não é, beberei Não faças caso E aí Não faça